Eu sou a Ariane e esse é o canal Foca na Curiosidade e hoje eu venho falar do vombate. Ele é um marsupial da Austrália que pode ser encontrado tanto em floresta como em montanhas. Eles podem medir aproximadamente 1 metro de comprimento, são noturnos e crepusculares, fazem sistemas de tocas e túneis com suas garras e dentes, sua pelagem varia do marrom ao acinzentado. Os vombates são herbívoros, se alimentam de raízes, gramíneas, ervas e cascas de árvores. A gestação do vombate dura cerca de 21 dias e nasce apenas um filhote. Inscreva-se no canal para descobrir mais.